Bem-vindos! Hoje o assunto é educação. Com um papel fundamental na transformação da sociedade, a educação é essencial para o crescimento econômico e o desenvolvimento social. Uma educação de qualidade não só prepara os alunos para seguir seus próprios passos, mas contribui de forma capital com o crescimento do espaço em que vivemos. Como escreveu Monteiro Lobato, um país se faz com homens e livros. Por tudo isso, o sistema FIENG, através do SESI e do SENAI, acredita e investe na educação. A Rede SESI Minas de Educação oferece educação básica, que vai da educação infantil ao ensino médio, atuando na formação integral de crianças, adolescentes, jovens e adultos. Sempre apoiado nos pilares da ética, da cidadania e do empreendedorismo, o SESI garante um ensino de alta qualidade, estimulando o desenvolvimento humano e profissional de seus alunos. Diversos programas especiais, como a Escola Eco Sustentável, o SESI Multimídia e a Mostra SESI Empreendedor, ajudam a promover a responsabilidade socioambiental e o crescimento do estudante. A Escola Eco Sustentável é um programa de educação ambiental para o ensino básico, que estimula ações de preservação do meio ambiente, envolvendo a escola, a família e a comunidade. E atento às novas tecnologias, o SESI Multimídia, Programa de Informática Educativa, permite à criança ser agente do seu próprio conhecimento, construindo e reconstruindo novos conceitos. A Mostra SESI Empreendedor é uma exposição com os melhores trabalhos dos alunos do ensino médio, que valoriza a criatividade e a inovação, e contribui para a formação de novos empreendedores. Sempre com o objetivo de promover a educação integral de seus alunos, o SESI, em conjunto com o SENAI, criou o EJA Articulado, que garante a jovens, adolescentes e adultos competências de base científica articuladas aos conteúdos da educação profissional. Para manter a qualidade do ensino e estimular a busca pela excelência nas unidades SESI e SENAI de todo o Estado, o Sistema FIENG criou o Prêmio de Educação SESI-SENAI, que promove a valorização e o reconhecimento do corpo gerencial, educadores e alunos. Maior rede de educação profissional da América Latina, o SENAI oferece cursos e programas que contribuem para a capacitação de profissionais para a indústria e mercado de trabalho. Com a aprendizagem industrial, o SENAI promove a profissionalização de jovens e adolescentes e cumpre um importante papel de inclusão social e profissional e busca atender as necessidades de mão de obra das empresas. E para levar conhecimento e capacitação a todo o Estado, o SENAI mantém, além de 82 escolas, duas faculdades de tecnologia, 16 unidades móveis e o núcleo de educação à distância, que promovem a qualificação de milhares de pessoas todos os anos. Para alunos que estão cursando ou terminaram o ensino médio, são mais de 74 modalidades de cursos técnicos no SENAI em áreas que vão desde a mecânica e metalurgia até artes gráficas e design. E no ensino superior, o SENAI oferece cursos com o objetivo de desenvolver profissionais competentes em aplicar, desenvolver e difundir tecnologias nas áreas de gestão e fabricação mecânica. Na área social, podemos destacar a parceria do SENAI com a Secretaria de Estado de Defesa Social, que promove a qualificação de pessoas sentenciadas ou que saíram do sistema penitenciário. A aprendizagem social promove a inclusão através da qualificação profissional de adolescentes e jovens em situação de risco social. E o PSAI, Programa SENAI de Ações Inclusivas, já beneficiou, só em 2007, cerca de 700 alunos portadores de deficiência, qualificando-os para o mercado de trabalho. Mesmo com números tão expressivos, é preciso melhorar ainda mais. Por isso, em parceria com a CNI, estamos lançando o Programa Educação para a Nova Indústria, que busca o desenvolvimento sustentável do Brasil através de ações conjuntas entre o SESI e o SENAI. Seu objetivo é melhorar a qualidade da educação básica e profissionalizante, investindo em infraestrutura, capacitação de profissionais e material didático para os alunos. Através de ações como essas, o SESI e o SENAI contribuem para o desenvolvimento humano e profissional de milhares de pessoas. Porque quando o assunto é educação, o sistema FIEMG dá uma aula. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma